Olá, boa noite, tudo bem? Então, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, agora há pouco ocorreu uma situação lá no CROC, que é o Centro de Registro de Ocorrências Policiais, que fica lá na rodoviária, tá? Bom, eu tô em casa, acabei de chegar, então, a turminha aqui foi para ter atenção. Mas falando sobre a ocorrência, de acordo com informações da Polícia Militar, foi uma situação de uso e consumo de drogas, onde a pessoa autuada ficou por um pouquinho assim para ser autuado por tráfico de drogas. Antes da gente ir para a matéria em si, vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Então, se inscreva aí, dê o seu like, fica à vontade. Deixe se achar melhor o seu like, o seu dislike. Vamos agora, sim, para a reportagem na sequência. Vai lá! A segunda-feira, dia 3 de agosto, são 10 horas e 45 minutos, ocorrência em andamento aqui no CROC, que é o Centro de Registro de Ocorrência Policial em Orofino, fica localizado dentro da rodoviária. A equipe do Sargento Lobato está lá dentro. Vamos descobrir o que acontece para passar as informações para vocês. Então, a princípio, três policiais, duas viaturas. Tem até mais um policial lá. Olá, boa noite. Novamente com o Sargento Lobato. Nessa segunda-feira, mais uma ocorrência em andamento. O que foi dessa vez? Alexandre, boa noite. Boa noite a todos os internautas aí que nos assistem. A ocorrência de hoje à noite, durante o patrulhamento preventivo, visualizamos um indivíduo sentado na esquina, onde, após ele notar a presença da viatura policial, ele levantou de forma brusca e tomou sentido ao outro lado da via. Aquela atitude dele levantou suspeito da guarnição policial, onde imediatamente realizamos a abordagem do mesmo e localizamos ali, dentro da capinha do celular do menor, um cigarro parcialmente consumido com um forte odor de maconha. Durante a parlamentação com esse menor, ele nos relatou, ele confessou ser usuário de drogas e nessa parlamentação ele contou para a gente que havia na sua residência mais materialidades, né? Mais drogas. Diante ao fato, ele mora praticamente de frente ao local onde ele foi abordado. Fizemos contato ali com o seu tio, que relatou para nós que esse menor tem diversos problemas já com o uso e consumo de drogas, né? Há cerca de quatro anos aí ele já vem tendo problemas aí com a situação de drogas com esse sobrinho dele. Parlamentamos ali com eles ali, imediatamente adentramos ali a residência e durante as buscas lá na casa desse cidadão localizamos ali mais sete cigarros, todos de maconha e mais uma bucha de maconha. Conduzimos os dois aqui ao croque, onde o menor, juntamente com o seu tio, está sendo lavrado aqui o termo circunstancial de ocorrência por uso e consumo de drogas e assim que eles assinarem ali, eles serão liberados e responderão aí mediante ao fórum aí da comarca local, né? Os dois estão sendo atuados. Na verdade, como o menor ele não vai responder, o responsável dele é que vai ter que assumir a bronca aí, né? Perante ao juiz lá. Perfeito. Bom, só para mais uma saudável com a Polícia Militar, hoje com o Cabo Miranda te apoiando, né? Exatamente, vale ressaltar aqui que durante as buscas lá o cidadão exalava um forte odor de maconha, a gente procurando, 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 quando o Cabo Miranda insistiu em realizar a busca pessoal nos pertences do cidadão e localizar dentro da capinha do celular, muito bem escondido, acredito que ele deve ter visto, né? A viatura policial e submeteu ali a droga ali a tentar ocultar, né? Da presença dos policiais aí. Para a gente entender, qual a quantidade que separou ele do uso e consumo para tráfico? Então, Alexandre, características do... diferenciar, né? As características do uso e consumo para o tráfico, não é só a quantidade, é se ele, por exemplo, tiver até mesmo um cigarro, se ele oferecer para outra pessoa, ali naquele ato ali, ainda que não cobrar nada, já caracteriza o tráfico. Mas essa ocorrência de hoje, pela pagamentação que a gente teve, pelas circunstâncias das quais ele foi abordado, caracterizou aí somente o uso e consumo. No local, na residência, nós pensamos que às vezes poderia haver mais drogas, mas o que a gente conseguiu localizar e arrecadar foi somente isso aí, caracterizando aí o uso e consumo de drogas. Ok, bom, esse é o Sargento Lobato, da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui em Orofino. Se você quer continuar recebendo as informações, clica aqui, se inscreva no canal, assim que a gente subir uma nova informação, você será notificado. Valeu, até a próxima!